Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nari, dessa vez pessoal Estamos aqui começando mais um vídeo Aqui no canal galera E seguinte, vou até colocar em tela cheia Tá solzão por causa da janela Espero que isso não incomode vocês Galera, seguinte, avisando aqui no início do vídeo Já deixa o like, beleza? Esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde de ontem Só saiu um vídeo porque eu fiquei o dia inteiro fora Mexendo no meu carro Pra quem me acompanha no Twitter, viu que eu falei que eu fui Em Campinas lá buscar meu carro Porque eu tinha deixado ele na oficina Especializada em carro importado Então Simbora começar nossa corridinha do GTA Porque agora a gente tá com o nosso massacrão do GTA Aqui galera E hoje, eu também tava resolvendo uma parada do meu carro Tava trocando uma peça lá Troquei o bagulho, já ficou muito Louco Já ficou incrível Ó, ó, ó Ó o Gê Tentando Fazer Mitagem Caraca, Mike Tu é ruim de curva, hein, mano Ó o que você fez comigo, cara Vai, 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 vai Bora, mano Vamos passar os caras Vamos passar os caras Nossa Uma mega rampa com o barco, galera Ha, ha Eita, figa Mega rampa de barco, cara Vocês já viram isso? Já Aqui no canal, claro Porque eu fiz uma vez, né Aqui é a segunda mega rampa de barco Boa, 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 boa Nossa, um barco descendo ali ainda Eu acho que não trocou pro cara ali, hein Meu Deus Ele tá me esmagando Não Sai, 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 sai Caraca, que azar Caraca Que viagem é essa, mano? Da onde veio essa miséria? Beleza Tapei O que que aconteceu ali? Nossa senhora Por que que eu tô em nono? Por que que eu voltei daqui? Que jogo louco, velho Nossa Beleza Eu acho que eu tenho que voar direto no checkpoint Esse foi o problem É isso aí Boa, garoto Quarto lugar Nossa, galera A gente vai subir isso aqui com esse barco É sério? É sério isso, parça? Meu Deus Vamos lá Você consegue, barco Nossa Nossa senhora Vai, vai, vai Só nos trancos e barrancos, galera Boa E, 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 e Nossa Mano Que mitada foi essa? Nossa Mano Fiquei até em silêncio Pra ver no que ia dar Se desse mitagem Ia só comemorar E deu Caramba, galera O negócio foi louco, hein Ai Caraca Desvira Melhor reiniciar Vai Restaura, restaura, restaura Meu Deus, velho A gente tá brincando aqui, velho Assim que eu gosto Ih, é muito bugado esse checkpoint Sempre esqueço desse detalhe Vai, 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 vai Você consegue Boa Beleza Terceiro lugar Tamo no pódio Tá meio bugado aquela parte ali A maré tem que tá mais alta, né Eita Trocou pro avião aqui do nada Vambora São duas voltitas, galera A gente vai voltar lá pro céu E descer a mega rampa de novo Com o barcão, hein Eu acho que agora vai ser mais safe Será que vai ser mais safe Ou vai ser pior? Vai que tem uma galera presa lá Nossa, a gente vai fazer Um túnel ali Uhul Eu acho que quem tava assistindo em tela cheia Acabou de De vomitar Foi mal, galera Nossa, que da hora Se liga Ó Ó Ah não Aqui a gente tem que fazer isso aqui Eita Pega Foi mal, galera Eu sei Eu sei que vocês caem enjoados Beleza Cadê o checkpoint? Ali Vai, garoto Boa, boa Certinho Certinho, mano Salvezão, Igor É nóis Espero que a gente Jogue mais, mano Segundo lugar tá aqui Ah Tentei fazer a mitagem ali Vamos acelerar aqui Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Vamos cansar os caras ali, mano Beleza Opa Suave Controla esse What? Eu voei Pra fora do barco Ele travou, galera Esse jeito é incrível, né, cara Só comigo acontece as coisas Mano O barco travou E eu voei por esse vidro aqui, galera Ó Nossa senhora Vai, 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 vai Vamos descendo Beleza Eu não sei o que tá acontecendo Mas algo de errado não está certo Tá tudo estranho A gente não vai voltar lá de cima, né Hum Não, não vai, não Eu vi que a gente fez um checkpoint ali no meio Mas eu acho que o GTA tá bugado, cara Olha isso Olha Olha isso, cara Deve ser alguém que tá caindo na partida Fica vendo, galera Mano A gente tava em segundo Antes de restaurar Eu vi ali embaixo Quer dizer que a galera errou também Só o primeiro lugar passou Mas alguém bugou o jogo Mas alguém bugou o jogo Quando voltar a gente vai estar em décimo Relaxa Só espera pra ver Fica vendo Eu tô falando, velho Beleza, galera Vamos lá Mano, vocês não acreditam Não saiu daquela tela preta Não saiu, cara Eu tive que reiniciar a parada toda aqui Abrir o mapa de novo Mas agora vai Beleza, tem pouca gente agora Porque eu convidei a galera do último serviço Com certeza deve ter bugado O convite também Ou talvez Será que tem gente esperando ainda, cara? Eu não sei Só sei que passou mais ou menos uns oito minutos Daquela tela preta lá Acho que uns dez minutos Mais ou menos Exato Já deve ter passado uns dez Vamos correr com o nosso Jester Bonitão, ó Ó Carro lindo, cara Eu não sei se ele tá atunado Mas ele tá rápido Ele tá rápido, galera Deixou a galera pra trás Comendo poeira Você é louco, mano O maluco pegou meu vácuo, hein Beleza Que isso, parça Que isso, mano Beleza Nossa, a gente foi bonito Cuidado, cuidado Ai, meu Deus Espero que não aconteça acidentes agora Meu Deus Consertei Ufa Caraca Que sorte, manos Beleza Vambora Vambora, vambora Ih, o cara caiu de lado ali Aí ferrou Esse barco pra virar É uma eternidade Vai Nossa senhora Nossa senhora Dessa vez não rolou metagem Caraca, mano Mas daquela vez Foi uma metagem linda Nossa, agora a gente Meteu o pé, galera E distanciou do pessoal E tamo indo embora Aqui, como de costume A gente tem que mandar uma manobra, né Se não Se não Foi a graça, né Beleza Tô ligado que o barco vai enroscar aqui A não ser Opa A onda tava alta A maré tava alta, galera Vamos levantar Vou Tira essas rodinhas Agora o nosso avião amarelo Por causa do nosso Gesser Gesserzão Vamos dar um salve pra galera O Matheus O Brito O Mike O Gui O Vinicius E o Tiaguinho, velho Salve, galera O Mike Ele tava em segundo, galera Olha lá a posição que ele tava Só porque o barco dele tinha que ir de lado É uma merda esse barco É uma merda, mano Ó, já vamos aqui E vamos cortar um caminhozinho Ah, nem preciso, né, mano A gente tá mais na frente Vamos passar aqui dentro mesmo De ponta cabeça, cara Turututurututurutu Beleza Desvirou Agora a gente habilita a rodinha Bom, bom, bonito Bonita Habilitou a rodinha Agora, a gente vai pousar aqui, galera A gente vai pousar aqui, ó Se liga, se liga Vamos pousar esse avião Ó, pousamos Na tranquilidade Senhoras Senhoras e senhores Chegamos aqui em São Paulo Galera Finalizamos aqui, então Vocês curtiram Arregaça no like, beleza Tem vídeo pra vocês Mais tarde, beleza Então, arregaça no like Quero ver vocês mitando no joinha aí Se inscrevam no canal Porque a gente tá perto de alcançar Os 2 milhões de inscritos, beleza Compartilha com seus amigos do canal E galera Eu vou trazer Mais jogo diferente pra vocês Vou continuar trazendo Eu vi que vocês estão gostando E eu também tô gostando E tá muito da hora, beleza Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui